Música Este mantra que eu compus é para acompanhar ele no Japamala de 108 contas Você fica três tempos sempre que cantar quatro vezes santo Ou seja, quando eu disser santo, 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 santo Vai ficar três tempos O restante fica sempre dois tempos Música Santo, 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 santo Deus 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 Deus é santo, Deus é possível Deus é infalível Santo, 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 santo Deus Santo, 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 santo Deus Santo, santo, santo Deus Santo, santo, santo Deus Santo, santo Deus Santo, 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 santo Deus 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 Santo, 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 santo Deus 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 Deus é onisciente Deus é ciente Deus é presente Santo, Santo, Santo Deus, Santo Deus é Santo, Santo Deus, Santo Deus é Santo Santo, Santo Deus, Santo Santo, 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 Deus, Santo, Deus Deus é luz, Deus conduz, Deus traduz Santo, 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 Deus, Santo, Deus Santo, 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 Deus Deus é a porta, Deus conforta, Deus se importa, Deus Santo, 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 Deus, Santo, Deus Santo, 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 Deus, Santo, Deus Santo, 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 Santo Amém.